Vamos então para Campina Grande saber como estão as comemorações do Dia Mundial da Saúde por lá. Lúcia Lima, boa tarde. Qual é a programação aí na cidade? Olá Carla, boa tarde a você e a todos que nos assistem. Olha só, aqui em Campina Grande as universidades têm projetos de clínicas e escola, onde os estudantes unem teoria e prática e quem sai ganhando é a população. A repórter Sandra Paula foi conferir alguns serviços na cidade. A clínica é bem estruturada e todos os atendimentos são de graça. Orientados pelos professores, os estudantes realizam mais de 5 mil atendimentos por mês na área de saúde, nessa clínica escola de uma universidade particular de Campina Grande. Há três anos, Leandro Barbosa faz fisioterapia por causa de uma cirurgia na cabeça. Ele ficou com sequelas que atingiram a perna direita. E aqui é um excelente lugar para fazer fisioterapia. Na fisioterapia nós temos vagas sim, é demanda espontânea. A pessoa só precisa procurar um médico, com o encaminhamento do médico, ele vem, faz a avaliação e a gente faz o agendamento para o tratamento em fisioterapia. Na medicina a oferta é pela Secretaria de Saúde. Você procura o seu PSF mais próximo de sua casa e lá eles encaminham para aqui. Nós temos 11 especialidades médicas e reumato, psiquiatria, neurologia. A gente está aqui à disposição e o serviço é gratuito. Os benefícios de uma clínica escola para a comunidade carente são inquestionáveis. Ganha a população, ganham os professores e também os alunos, que aqui dão os primeiros passos para a profissão. A estudante Ana Luzia está no último ano da Faculdade de Psicologia da UEPB. Ela atende de 3 a 4 pacientes por dia. Aqui a teoria se une à prática. A UEPB conta com 5 clínicas e todas são conveniadas ao SUS.